Música Bora, bora galera, estamos arrumando para mudar na mulata hoje Hoje nós estamos com o companheiro aí, ó Dizem que está botando ela para marchar Volta aí, pião Vai galera, é mulata aí, ó É que ela marcha? É que ela marcha, não é? Ó, o pião, moço Hoje nós vamos botar um freio nela, será que vai dar bom? Mulata! Bora, bora Já viu os cavalos aqui, os companheiros Tem que estar com pressão é ela Chama! Rapaz, que fogo que ela está com esses cavalos Mulata! Ó Vamos ver o cavalo que ela vai fazer aí Cavalo aí, quem está gordo é ele, ó Deixa eu cheirar o cavalo Ô, mulata Chama aí a galera aí, ó Os moleque aí, ó Segue o canal da gente que fortalece a gente aí, ó Tá acertando a jóia, ó Mulata acostumando com eles aqui, ó E aí, o que você achou da mulata? Bonita, hein? Chica Chica Diferente, né? É a cor que diferente, né? Que coceira que é essa? Que o povo fala queimado Ó Vamos falar que é tordilho Ela está assustadinha com os cavalos Lata Chama! O moleque está acertando o cavalinho, só o ouro, ó Aí ficou a marca Depois manda o outro depois Valeu galera, é nóis, tamo junto O que nós vamos usar na podre aí, ó Abidãozinho levinho Patrocinar, colocar aqui, né? O gorjinho está ali para ajudar nós, velho Ó Porque é a primeira vez, né? Vamos devagarzinho chegando nela Devagarzinho Para não criar trauma no animal, né? Ficou folgado, tem que apertar Aperta o nível E aí Aperta Ela tem vez de moto Paga uma moto É fulido Ela tem a ver de abridãozinho, ó Acho que daqui a pouco Tem que trovar linda Tem que trovar linda E aí E aí E aí E aí Vai galera, primeira vez que eu abrigo ela, vou puxar a janela Vou fundir o alheirão, vou atirar Ela está marchando, o pico está prendendo Vamos lá Primeira vez, abrigão, ela está marchando Vamos lá Aí eu vou fazer uns exercícios com ela Vem o pão brilhão, devagarzinho Vem médio Devagarzinho, cada coisa já tem Vem o pão brilhão Vem o pão brilhão Vem o pão brilhão Está aí galera, devagarzinho lá pelo exercício que está fazendo a cabeça dela Vamos devagarzinho trabalhando e vou continuar vendo o canal aí, beleza? Vamos junto Vou dar uma montadinha nela, vou dar umas quebras nela aqui Vou dar uma montadinha nela Vou dar uma montadinha nela Vou dar uma montadinha nela Não preocupar com o andamento agora, agora eu vou fazer a rédea dela Depois de um mês de fazer a rédea que eu vou mexer no andamento Apesar que ela está no andamento dela aí, olha Olha, o que é melhor que isso aqui? É uma cara pura, né? Agora que é maluco lá A letra é aqui Lá de cá está maluco, está vendo? Está muito maluco lá de cá, o lado lá está molinho Vamos lá, vamos ver se é um alcoóquio Vamos lá mano Agora eu vou treinar ela aí galera Eu vou mostrando o som dela viu Beleza A pedra já acabou, estamos lutando nela E aí Gordinho, o que achou da minha lata? Rapaz, o trem é diferente viu O trem nasceu pronto Agora é só lapidar né Gordinho É, agora é só pra queijo Valeu galera, estamos juntos Uma égua muito espitada, muito quente Três, praticamente três mexidas nela Três dias muito mexidas Volta do camô Volta do camô Parece o mesmo animal Parece? Calma ó Lembra botou o abrigão nela Não tá brigando muito na cor de cara O pessoal tá tudo Agora é trabalhar devagarzinho A rédea Não tem nada ferrado, nada Tudo natural Chega lá Por último que nós vamos mexer no andamento Vai ficar esse mês agora de Finalzinho de julho E comecinho de agosto Só em rédea Aí lá pro final de agosto Que eu vou botar lá na pista Pra mexer no andamento Aguarde viu o próximo capítulo Olha aí ó Cadê aquela égua quente? Tá doida Ó Calminha, calminha Animal é trabalho viu gente Trabalho, dedicação Chique é ela viu Ó, olha o estilo da égua Valeu Quem gosta de cavalo gordo é esse Tá doido Ó onde que esse cavalo tá gente Ele tá gordo não Ele tá obeso Ó Parece a mulata A cor dele ó Essa mulata é mais escura Ela tá ali no trabalho de rédea Bora mulata Cadê aquela égua doida Braba Minha bichinha tá Um dia ficar boa viu Mulata aí galera Dá um tchau pra galera aí Nosso capítulo aí O cara que começou de pouquinho de barco Vai Vem fazendo o seu nome devagarzinho Sem concorrência Trabalhando na qualidade E trabalha Vem fazendo o seu nome